Poder Sem Limite de Tony Robbins é o nosso pocketbook de hoje, a nova ciência do sucesso pessoal. Não existe fracasso na vida, há apenas resultados. Os acontecimentos na sua vida são resultados das suas escolhas. Ao mudar as maneiras de como você lida e percebe a situação na sua vida, suas emoções, sua linguagem corporal e até a maneira como fala consigo mesmo vão fazer com que você conquiste qualquer objetivo na vida. É o que diz esse livro. Bom demais! O livro Poder Sem Limite foi lançado em 86, foi escrito por Tony Robbins, que mostra como alcançar a incrível vida pessoal e profissional que você deseja e, consequentemente, a qualidade de vida que você sempre sonhou. Este livro é considerado um dos grandes sucessos e versários de Tony Robbins. Em sua nova versão de 2017, é composta por 406 páginas. Este livro é dividido em 21 capítulos, que são em três partes. Modelando a excelência humana, a fórmula do sucesso definitivo e liderança e o desafio da excelência. Para adquirir essa obra completa, nós temos as duas versões, em português e em inglês. Temos o link para você ficar por dentro de todos os detalhes, é só entrar no nosso blog, lá você clica e você adquire. Gente, o Tony Robbins, ou Anthony Robbins, ele nasceu em 1960, na Califórnia, é autor de seis best-sellers internacionais e protagonistas do aclamado documentário Eu Não Sou Seu Guru. Robbins é um dos responsáveis pela popularização da programação neurolinguística, sou para Tichner e PNL, ele é master. Além de ser um famoso coach, considerado um dos homens mais influentes da sua geração. Gente, o Tony já forneceu seus ensinamentos a Arnold Schwarzenegger, Nelson Mandela, Oprah e o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Este livro é indicado para quem? Este é um dos livros da categoria leitura obrigatória para a maioria das pessoas. Ele apresenta diversas ferramentas para construir seu caminho para a prosperidade. O autor apresenta de maneira descomplicada orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional. E digo mais, ele é exatamente aqui. Isso, ele te mostra que você tem poder sem limite e que tudo está aí dentro de você, pronto para ser colocado em prática. Entretanto, você precisa de algumas técnicas e são elas que nós vamos mostrar agora, algumas ideias principais. Olha só o que o Tony diz. Não existe fracasso na vida. Adoro essa frase. Cada passo que você dá, mesmo quando você cai, é uma oportunidade única para aprender e para crescer. A PNL diz que nós fazemos o melhor no momento que estamos fazendo. Ou seja, tudo o que fazemos, estamos dando o nosso melhor naquele momento, naquela hora. E não há erro e não há problema. Tudo é aprendizado. Só que é só você que consegue dar esse contexto. É só você enxergar dessa forma. É só você que consegue dar essa nova visão, entendendo isso e colocando para dentro de si. Você pode controlar seu cérebro, pode e modificar as suas emoções, é possível. Você pode conquistar qualquer coisa ao aplicar o método modelagem, o método fantástico da programação neolinguística. Use o movimento dos seus olhos para ativar o seu cérebro e melhorar a sua memória e a sua criatividade. Para garantir que as pessoas compreendam a mensagem que você realmente quer transmitir, você precisa encontrar o canal certo de comunicação e saber que você é responsável pela sua comunicação. Ao modificar a sua linguagem corporal, você altera as suas emoções e aumenta a sua energia. É diferente de eu estar lendo assim ou assim. Isso aqui é linguagem corporal. O poder da convicção surge do alinhamento do seu corpo e mente a um poderoso plano de ação. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Overview, parte 1. Modelando a existência humana. A primeira parte é voltada para o controle interno. O autor começa introduzindo o conceito da PNL, Programação Neolinguística, que foi criado oficialmente no início dos anos 70 por Richard Baden e John Winder. Essa metodologia nos permite compreender melhor o nosso funcionamento interno, identificar nossos modelos mentais, para que possamos questioná-los, refletir sobre eles e se é preciso dar novo significado a eles. Nós chamamos de ressignificação dos fatos. O que seria, então, modelar a existência humana? Bom, segundo o autor, há padrões dos comportamentos neurológicos de cada indivíduo, que podem ser modelados e, a partir disso, podemos pegar atalhos para obter resultados mais rápidos. Tomamos, como exemplo, uma pessoa muito bem-sucedida em determinada área. Você pode moldar os padrões daquela pessoa, pois isso vai te dar um resultado muito mais rápido do que se você simplesmente buscasse sucesso por tentativa e erro. Isso é chamado de modelagem. É você observar a pessoa que você admira e perceber e modelar o que faz dela ser aquilo que você gostaria de ser. Então, Lili, como é que essa modelagem é feita? Como podemos modelar os padrões daquela pessoa em específico? Robbins nos diz que existem três chaves para a modelagem. A primeira delas é a crença. Tony descreve a crença como qualquer princípio orientador, máximas, fé ou paixão, que pode proporcionar significado e direção à sua vida. Após conhecer as crenças da pessoa de sucesso, você deverá replicá-la. Exemplo, a pessoa de sucesso que você admira é o seu chefe. Analise no que ele acredita. Qual é a paixão e o propósito da vida dele? Se encaixa com o seu? É possível modelar e trazer para a sua vida? Modelar não é copiar. Modelar é identificar aquilo que você admira no outro e trazer para a sua realidade. A segunda chave é a sintaxe mental. Mas o que é sintaxe mental, Lili? Bom, nada mais do que o modo como nos organizamos, do modo como organizamos nossa comunicação com o nosso sistema nervoso. Em outras palavras, como organizamos nossos pensamentos? O que é que nós estamos pensando e como estamos pensando? Uma das maneiras de descobrir a sintaxe mental de alguém é observando essa pessoa. Olhe para ela. Como é que ela pensa? Como ela se comunica? É aquela pessoa que fala assim, ah, eu nunca vou conseguir, nossa, está tudo errado, está muito chato. Ou aquela pessoa que persevera, que lidera com justiça, sem julgamento. E é assim que você quiser, modele, modele essa pessoa. Por fim, nós chegamos na terceira chave, que aborda a fisiologia. Fisiologia, gente, a costura, respiração, a expressão facial e os gestos. Ela determina como as pessoas usam o seu cérebro. É a linguagem aqui, não verbal. Por exemplo, geralmente uma pessoa de sucesso anda de maneira mais erguida, mais imponente, demonstrando autoestima. Uma das maneiras de se ter sucesso, portanto, seria replicar esse comportamento e começar a caminhar dessa forma, de maneira mais imponente. Nossa, Lili, vou ficar imitando os outros agora? Não, você não vai ficar imitando. Você vai trazer para a sua realidade, você vai ter postura, você vai falar com mais força e convicção, olhando nos olhos. Essa modelagem faz com que a comunicação com você mude e você comece a mudar a partir de você as coisas que estão no seu entorno. Bom, conhecendo as três chaves, podemos modelar o comportamento de qualquer pessoa. E isso nos leva à segunda parte do Poder Sem Limites, o Review 2, parte 2, a fórmula do sucesso definitivo. Na segunda parte, Robbins foca em aspectos mais externos, aborda o seu controle interno com as outras pessoas, ou seja, com o mundo à sua volta. Ele trabalha as nossas limitações, como nos livrar delas e descobrir o que realmente queremos, utilizando o poder da precisão e da harmonia. Trata também sobre a forma como devemos enfrentar as resistências e resolver os problemas, na reestruturação de nossas vidas e como se ancorar no sucesso e nos metaprogramas. Metaprogramas, meu povo, são filtros que determinam como nós percebemos o mundo à nossa volta. Eles também têm uma grande influência em como nos comunicamos com as pessoas e nos comportamentos que manifestamos. Nos comportamentos que manifestamos, o que é que estamos falando? Como estamos falando? O que estamos falando com as pessoas? Como resolvemos os nossos problemas? Eles desse tamanho, eles ficam desse tamanho? Porque eles crescem de acordo com o foco que você dá. É mais ou menos isso que nós conversamos neste livro. O Overview 3, que é a parte 3, ele fala da liderança. É a última parte do livro. Ele lida com os nossos valores, nossas crenças pessoais e o nosso sistema de crenças, que segundo o autor, é a chave para compreender nossos comportamentos e as atitudes das pessoas à nossa volta. Além de ser considerada a base que vai definir as nossas reações em qualquer decisão. Mas, você acredita que não pode? Isso pode ser uma crença. Você acredita que você não é capaz porque alguém disse isso para você? Quando conhecemos as nossas e passamos a olhar as crenças dos outros e entender por que é que ela se comporta daquela forma, entendendo de onde ela vem, como ela pensa e como a informação ou as histórias chegaram a ela no contexto da vida dela, nós temos mais condições de liderar a nós mesmos e liderar os outros. Para conseguirmos entender as outras pessoas e convivermos melhor, isso é importante, porque lidamos com pessoas em todas as etapas da nossa vida e o tempo todo. Então, precisamos saber o que é importante para elas e quais são os seus valores. Outro ponto abordado são as chamadas 5 chaves da prosperidade e da felicidade. Robbins nos mostra como aprender a controlar nossas frustrações, rejeições, pressão financeira, acomodação e aprender a sempre dar mais do que esperamos receber. No final, Tony questiona se esse é o caminho que você realmente quer seguir e se não for, você pode mudar quando quiser. Porque poder é a capacidade que todos nós temos de mudar, adaptar, crescer e evoluir. Mas isso só acontece se você quiser. Este é um ponto que a PML diz. Tudo é possível desde que você queira, você tenha consciência disso e que você haja para que isso aconteça. Nós temos o poder. Por isso que eu disse no início, que todos nós temos o poder. Tem outros autores falando mais ou menos sobre esse assunto. Eu vou começar falando sobre o Mindset, da Carol. Ela debate como as nossas crenças moldam o nosso comportamento e o nosso crescimento enquanto o Mindset produz em visões de mundo definitivos. Pessoas podem mudar ao aprender novas habilidades. Nós não nascemos assim, morremos assim, com a Gabriela. Podemos mudar. Seres humanos podem ser ensinados a reagir de diferentes formas, como enfrentar desafios e pensar de outra maneira. É possível. Já para Daniel Gullman, autor do livro Trabalhando com a Inteligência Emocional para os Líderes, a inteligência emocional dele se traduz para organizacional, muitas vezes esse atributo atrai clientes até mais do que cérebros ou histórico. Mais uma vez, as habilidades que criam empatia, escutativa e visão de uma situação do ponto de vista da outra pessoa são vitais. Para finalizar, no livro Paixão por Vencer, o autor aborda que devemos sempre buscar qualidade na nossa vida profissional. Se você não está satisfeito com o seu emprego, encontre um trabalho que proporcione entusiasmo na sua carreira. É muito importante que você não se acomode e saia da zona de conforto. Gente, é difícil sair da zona de conforto, mas eu garanto, é possível. Mas é o procurado no trabalho, analisa a empresa como um todo, tá gente? Equipe, salário, plano de carreira e muito mais. E ao iniciar nesta empresa, procure superar todas as expectativas. Dê sempre o seu melhor. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida, Liliane? Vamos lá? Só uma pequena porcentagem de pessoas vivem, de fato, a vida de seus sonhos. Por quê? É preciso esforço, é preciso ação firme, segundo Tony Robbins. Então, se você deseja mudar a sua vida, ter o controle da sua mente, se relacionar melhor com as pessoas, à sua volta, ter sucesso na vida, a palavra-chave é ação. Então, haja. Na obra de Tony, você encontrará várias ferramentas que vão lhe auxiliar, assim como outros livros da programação neurolinguística. Agir, gente, é fazer. Mais importante do que correr, é não parar, é continuar. Às vezes, temos medo de sair da zona de conforto, porque queremos tudo de uma vez. Uma coisa de cada vez, técnica por técnica. E você vai ver que é possível mudar comportamento, atitudes, fisiologia. Você consegue mudar a sua saúde física, emocional e corporal. Eu te garanto, esse é um assunto que eu entendo e que eu gosto muito. Se você gostou, diga aí, dê um feedback pra gente, compartilhe, fale com outras pessoas sobre esse trabalho, curte e você pode comprar esse livro no nosso blog. Tem um link que você encontra pra você comprar esse livro aí. Se quiser indicar algum livro pra gente, vai ser um prazer fazer o resumo aqui no nosso Pocketbook. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.